Olá, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, conversaram com a imprensa após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, com representantes dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e das empresas BHP e Vale. Essas empresas são controladoras da Samarco. Uma barragem da mineradora se rompeu no ano passado, causando uma tragédia ambiental em Minas Gerais e também afetando o estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar a entrevista. Nesta reunião, nós avaliamos a evolução do processo até o momento. Nós estamos tendo ainda uma série de rodadas de negociação em curso, que vão acontecer durante a semana e a próxima semana. Nesta reunião, nós vamos detalhar os pontos que nós já anunciamos centrais na reunião de semana passada. Fundamentalmente, são o adensamento das questões socioambientais, dos programas socioambientais e dos programas socioeconômicos. E a presença das empresas, nessa conversa após a reunião com a presidente, mas já com a presidente, foi no sentido também de reafirmar, por parte das duas controladoras da Samarco, o compromisso das empresas no sentido da efetivação de uma solução que represente uma recuperação efetiva, seja do ponto de vista socioeconômico, seja do ponto de vista socioambiental, do processo da bacia, do enfrentamento à tragédia da bacia do Rio Doce. Então, esse trabalho é um trabalho que tem curso. Nós estamos agora num processo também de envolvimento de todos os parceiros insonais, que já viemos mantendo, nós queremos que eles participem ativamente dessas discussões, seja o comitê de bacia, seja ministérios públicos, estaduais, federais, em suma, todas aquelas instituições de Estado que são relevantes para, de fato, termos um produto que atenda o interesse da sociedade. Essa é a nossa meta. Então, diz o ministro, quer falar uma coisa? Então, esse é o esforço, eu... Então, basicamente, esse é o informe que eu queria dar para vocês, esse é um processo que nós temos procurado a maior transparência possível, e todas as reuniões que nós estamos fazendo, nós podemos informar a sociedade, através da mídia, de toda essa evolução, de forma que vocês possam estar acompanhando passo a passo essas etapas deste processo, porque nós entendemos que esse é um movimento que deve ser respondido à sociedade como um todo. Eu acho que a gente passa imediatamente com eventuais perguntas que possam ter, e aí nós poderemos aqui todos responder. Boa tarde, ministros, boa tarde a todos. Felipe Matoso, do Portal G1. Ministro, então, pelo que eu entendi aqui, o acordo ainda não foi fechado, ainda não dá para anunciar o acordo. O que falta ainda para esse acordo ser fechado e qual é a expectativa de quando ele vai ser anunciado com as regras definidas? Basicamente, o adensamento, quando eu falo adensamento, por exemplo, nós definimos a possibilidade de 19 programas na área ambiental, por exemplo. Nós vamos fixar metas para esses programas. Então, a reunião que acontecerá na quinta-feira sobre a questão ambiental vai se debruçar sobre isso. As próprias empresas pediram tempo para levar sugestões sobre isso. Então, nós vamos adensar. A questão socioeconômica é a mesma coisa. São esses programas que vão definir, em última análise, o que vai ser aportada, fazendo aporte cada ano. Nós estamos ainda discutindo e detalhando o sistema de governança. Nós queremos que a sociedade esteja efetivamente representada na governança dessa empresa, mais que o próprio Estado. Nós queremos que o setor privado se faça efetivo também nesse processo, na construção dessa solução. E, da mesma forma, a questão do funding, ou seja, o financiamento. É preciso que o financiamento seja, de fato, garantidor, demonstrativo, de uma maneira garantidor. Nós não estamos falando de números gerais, não estamos falando de valores abstratos, não estamos falando de garantias efetivas da execução dos programas que se fizeram necessários em cada ano. Então, essa mecânica toda tem que ser estruturada. E o terceiro elemento é, de volta, envolver os parceiros institucionais. Eu acredito que todos os agentes que participam nesse processo devem estar podendo contribuir para a formulação desse acordo. Nós já tivemos, por exemplo, com o Ministério Público, tanto o doutor Ornolfi como o doutor Rodrigo, tiveram várias reuniões em Minas Gerais, fundamentalmente. E nessas reuniões já foram colhidas ideias, mas queremos que eles participem, efetivamente, trazendo substância, sustentação a esse processo, de maneira que seja algo representativo para a sociedade. Boa tarde, ministro Tânia Monteiro, do Jornal do Estado de São Paulo. Por gentileza, o que a gente verifica é que a situação ainda é caótica ali na cidade e na região ali. Existe algum prazo, alguma ideia de quando que aquelas pessoas vão sair daquela situação? Porque o que a gente vê em matérias diariamente é que a situação, aparentemente, continua a mesma. E aí, aos poucos, as soluções vão sendo suspensas. Suspende água, a distribuição de água suspende isso e cada vez a situação vai ficando mais caótica para as famílias. Olha, tem várias questões. Primeiro, nós temos situações de atendimento imediato. Essas têm a acontecer, independente de qualquer acordo. Tanto o termo de ajustamento de conduta que o MPP fez, que houve um aporte de um bilhão de reais, quanto as próprias medidas da empresa, das empresas, em suma, são para responder a essa necessidade que tu colocas. Nós temos também o foco na recuperação em si, que é algo que envolve ações de curto, médio e longo prazo, que envolve a recuperação da bacia. E esse é o foco central do acordo, sem prejuízo das exigências imediatas. Agora, exigências de medicação imediata, fornecimento de água, locação das pessoas em casas e não em abrigos, em suma, todas essas medidas, retiradas de lã, tudo isso a empresa faz, independente de qualquer acordo, deve fazê-lo. E o próprio TAC, com o Ministério Público de um bilhão de reais, que já aportaram 500 milhões, tem essa finalidade também de fazer isso, até onde eu estou informado por eles. Em suma, essas medidas vão acontecer e não podem estar subordinadas a este acordo, que tem que ser realizado, nós queremos fazer em curto prazo, e queremos fazer em curto prazo, não por razões de atropelo, nós queremos fazer em curto prazo, porque nós entendemos, primeiro, que há uma maturidade institucional, uma maturidade de convergência muito grande sobre as ações que têm que ser tomadas. Mas, segundo, porque é necessário que a gente saia dessa discussão e avancemos para ações. Isso pressupõe a formalização de um entendimento entre todos os atores, ou seja, nós temos que sair da disputa e sair para a solução. E a disposição é que o acordo pode propiciar. Para isso, a colaboração de todos os órgãos é fundamental. Mas é preciso que isso seja efetivamente realizado. Nós entendemos também que Mariana é um caso singular, a situação, eu sei que a própria municipalidade já fez uma aporte, uma reserva, judicialmente, de 350 milhões, não é isso? De reais, que deve ser alocada para essas ações fundamentalmente emergenciais. Mas nós entendemos que isso faz parte de uma grande solução para a bacia. O nosso foco, o nosso trabalho desse grupo foi focado na recuperação, retomada da bacia em condições de atendimento à população, de forma que ela seja, de fato, algo que represente simbolicamente, eu diria até a própria empresa, não é, Murilo? Mas represente o atendimento dessas comunidades tão fundamentais. Nós temos hoje pelo menos 30 entidades associativas, setoriais, nós temos 56 municípios, sem falar do conjunto que indiretamente também foi atingido para essa tragédia. Isso faz parte do acordo, por isso que nós também temos que agilizar, as ações do acordo vão ser objeto de cronograma. Só para deixar claro, tudo bem? O acordo é a forma de que nós vamos conduzir as coisas, a estrutura de como é que vai se conduzir a recuperação da bacia. O conteúdo, que é o programa de revitalização, de recuperação, faz parte desse conjunto, do acordo que está em discussão. E, obviamente, vai levar um tempo até que você tenha a bacia com a qualidade ambiental restaurada, recuperada, ou melhorada, inclusive, do que estava anteriormente. E isso é que está em discussão hoje com as equipes técnicas, que o ministro fez referência, e é isso que está se construindo também com a agência da bacia do Rio Doce e com as prefeituras. Quais são os indicadores de qualidade ambiental? Quais são as metas de qualidade que nós queremos dentro da bacia? E quanto tempo isso vai levar? Por exemplo, não adianta você não ficar... Você tem que implantar sistema de saneamento com relação ao esgoto e a reação que leva para você ter o enquadramento do rio no melhor uso, no melhor abastecimento de água e de qualidade ambiental. Então, nós estamos discutindo qualidade, quantidade e como é que isso vai acontecer no tempo. É isso que os especialistas estão discutindo. E é isso que o ministro fez referência. Fala parte do arcabouço geral do acordo e será detalhado no chamado programa de revitalização e de recuperação, que ficará a cargo da estrutura de governança que está sendo proposta a um fundo e uma fundação que conduzirá isso ao longo do tempo. Veja bem, a questão de modelagem de um acordo maior não implica que se impacte ou que pare as medidas emergenciais. Muito pelo contrário, são dois os esforços. Um, para elaborar um grande plano para o problema complexo maior e pressionar ao mesmo tempo para que as soluções emergenciais sejam feitas da melhor forma possível. Então, é necessário a organização de um plano maior e é necessário que as medidas emergenciais sejam tomadas o mais breve possível. E uma coisa não elimina a outra. O acordo é uma organização desse problema tão complexo que é esse acidente. Eu pedi para o doutor Murilo dar uma informação sobre as ações que a empresa Vale, PHP e Samar estão tomando sobre as ações. Ministra. O que eu poderia dizer neste momento é o seguinte, por exemplo, todas as pessoas que foram afetadas em Bento Rodrigues e as pessoas que foram afetadas em Barra Longa, por exemplo, elas já estão todas em casas alugadas pela Samarco. Existem algumas exceções, foram pessoas que preferiram morar na casa de parentes por alguma razão, mas foi oferecida a condição. Então, todas as pessoas já estão vivendo nessas casas alugadas, de tal forma que em Bento Rodrigues, nem em Barra Longa, tenha nenhuma pessoa pendente. Isso já foi oferecido a eles, essa possibilidade, até o Natal. Então, não é um evento que ocorreu em 2016. Assim como os cartões de assistência financeira, ainda existem pendentes, mas nas localidades mais atingidas, perto de Mariana, já foi completada a distribuição de todos os cartões de assistência financeira. Toda assistência psicossocial também, todas as pessoas estão recebendo esse tipo de suporte. As crianças, todas têm o kit escolar completo e puderam retornar às escolas, ao aprendizado, no seu devido tempo. E assim como outras medidas aí que atingem a população de um outro modo, de um modo indireto, por exemplo, foram destruídas até o município de Barra Larga, seis pontes, quando do acidente. Essas seis pontes já estarão, todas seis, reconstruídas até o final de janeiro. Eu estou me referindo do próximo, desse mês de janeiro de 2016. Então, todas elas ainda. Então, eu apenas estou dizendo, eu não sou o presidente da Samarco, mas eu fui informado dessas medidas todas. Eu tive a oportunidade de visitar e de acompanhar a implementação dessas medidas, mas tenho certeza que a empresa fará remediação. Um dos objetivos, por exemplo, que o Conselho da Samarco já colocou, é que até o final de 2016, todas as casas serão reconstruídas na anuência das famílias. As famílias concordarão com o local onde elas vão ser realocadas. Claro que em Bento Rodrigues não haverá condição de se colocar naquele mesmo lugar. Mas é uma discussão agora para o mês de fevereiro, para que se tenha a localização exata de todas essas residências. E a determinação do Conselho da Samarco aos seus gestores é que isso todo esteja completo até o final de 2016. Ou seja, todas as residências terão que estar construídas com o imobiliário colocado. Nesse interim, como eu disse, elas já estão todas em casas alugadas. Obrigado. Mais alguém? Ministro, ministro... Isabela. Ah, desculpa. Obrigada. Ministro Isabela. Uma pergunta só para saber como é que... Desculpa, Cláudia Gonçalves, TV Record. Só para saber como é que o governo pretende agir daqui para frente para evitar problemas desse tipo. Estou falando mesmo de fiscalização. Não da parte privada, mas da parte do governo. E eu queria pedir à senhora licença para sair do assunto, porque a gente tem discutido muito aí a questão do Aedes aegypti. Eu sei que é uma coisa de governo, eu não sei se o seu ministério diretamente está envolvido nesse assunto, mas que se a senhora puder falar das ações, o que o governo vai fazer daqui para frente para evitar problemas na área de saúde e tudo mais. Obrigada. Bom, sobre o Aedes aegypti, eu não estou participando da discussão, eu acho que o governo deverá estar tendo reuniões, sugiro conversar com o Ministro da Saúde, que é quem é responsável por isso. Sobre a questão de fiscalização de barragens, eu lembro que o Brasil tem uma lei de barragens, de segurança de barragens desde 2010, e essa lei atribui às competências sobre fiscalização e a competência à Agência Nacional de Águas de reunir as informações e publicar o relatório anual de segurança de barragens. Esse relatório é publicado anualmente, a partir das informações que são tornadas disponíveis. No caso da barrageia de rejeito, a fiscalização final cabe ao DNPM, que é quem oferece as informações à gestão nacional de águas. No caso da barrageia de setor elétrico, a fiscalização é da ANEL. No caso das barragens de abastecimento, a ANA é responsável de resíduos industriais dos órgãos ambientais. Essas informações são reunidas anualmente, aprovadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e encaminhadas ao Congresso Nacional. Então, do ponto de vista de fiscalização do DNPM, vale lembrar a portaria que foi editada semana passada pelo Ministério de Minas e Energia, dando 15 dias para uma avaliação geral da fiscalização dessas barragens. E eu sugiro que a senhora peça os detalhes com o ministro Eduardo Braga, porque eles já têm a responsabilidade, no caso do DNPM, de fiscalizar barragens de rejeitos no Brasil, em última instância, conforme a lei estabelece. Pois é, nós temos que identificar, primeiro, as causas do acidente. Nós sequer, eu, pelo menos, não conheço o relatório final ainda por parte da empresa e dos especialistas que foram contratados. Nós fomos informados que tem um conjunto de especialistas contratados para avaliar as causas. Somente com base nas causas vai poder se dizer, efetivamente, o processo de aperfeiçoamento, de fiscalização. Todo acidente que acontece no mundo inteiro, quando acontece um acidente, se tem, obviamente, as fases todas de remediação, de recuperação, de atendimento à emergência, e depois os órgãos técnicos vão verificar todos os procedimentos de segurança associados àquele empreendimento, àquele, no caso, operação em Minas, de mineração, que levou ao acidente. E verifica-se, normalmente, você muda os procedimentos, você torna os procedimentos mais exigentes, mais restritivos, mas dependerá dos laudos técnicos que serão apresentados e, obviamente, o Ministério de Minas e Energia estará conduzindo isso, que é de responsabilidade deles fazerem a verificação de procedimentos e, obviamente, deverão ter mudanças, nós veremos ter mudanças no processo de autorização, por exemplo, de funcionamento de barragens como essa. Mas isso espera-se no tempo de avaliação, como também nós, da área ambiental, estaremos verificando os resultados de avaliação do licenciamento ambiental feito pelo governo de Minas. Lembro que esse licenciamento remonta ainda a 2007, se não me falha a memória, e depois um outro em 2013 e um outro em 2015. São três licenças distintas. E, obviamente, terá que se verificar quais são as necessidades de aperfeiçoamento, se há necessidade de aperfeiçoamento para o licenciamento e, se houver, quais são. Isso depende do governo de Minas pela lei complementar 140 de quem é a competência. Nós, no governo federal, vamos superar esse conjunto de avaliações e vamos proceder às modificações necessárias no tempo, como também na própria legislação ambiental, no caso de multas, etc., a gente estudando, no Ibama, por exemplo, o processo de aperfeiçoamento. Então, isso ficará no tempo a partir das causas, do relatório conclusivo sobre as causas do acidente, que, como eu disse, ainda não está disponível. Acho que eu posso perguntar para os empresários das empresas, ainda não está disponível, não é isso? Não está disponível. Alguma outra pergunta? Pois não. Ministro... Só para registro, que eu esqueci de citar, na reunião teve também a presença do governador de Espírito Santo, Paulo Artung. O governador Pimentel não pôde vir porque tinha uma agenda em Minas, mas o advogado-geral esteve aqui, está aqui presente, esteve representando ele. Pois não. Ministro, boa tarde, Andréia, Valor Econômico. Só para confirmar, o acordo, as empresas controladoras da Samarco concordaram em assinar e aparecer como corresponsáveis no acordo, na questão do FAD? Não, as empresas, o que nós temos discutido é que as empresas, elas são garantidoras do processo. A responsável imediata é a Samarco, ela que vai fazer os aportes, mas todo o processo de negociação conforme a garantia de financiamento envolve, evidentemente, as controladoras como garantidoras. Mas só para ficar claro, o acordo, então, será assinado pela Samarco? Não há nenhum processo de isenção de qualquer agente, há um processo de esforço de integração para resultados. Então, os três assinarão o acordo? Os três assinarão o acordo. Obrigada. Até porque a ação é contra os três também. Obrigada. Oi, boa tarde, ministros. Flávia da Folha de São Paulo. Só duas dúvidas. O senhor mencionou, ministro, que o foco central do acordo é a recuperação da bacia. Há uma estimativa, ministra, ministro, de em quanto tempo essa recuperação se daria? Não, não, sim. E só a última pergunta é se como é que a presidência se mostrou satisfeita ou fez algum tipo de comentário em relação ao ritmo com que esse acordo está se chegando, esse acordo. O ritmo, evidentemente, é uma estimativa, é uma estimativa que foi feita pelos órgãos ambientais, não fomos nós, fomos os Bama e os órgãos do Estado, da ordem de 10 anos de recuperação. Pode ser mais, pode ser menos, há estudos diferenciados sobre isso. Nós vamos saber, na medida que forem sendo detalhados os trabalhos desta equipe, que vai ser formada também a partir desse acordo que se vier a ser assinado. E aí nós vamos ter elementos mais concretos. Em termos gerais, evidentemente, nós apresentamos, a presidente está muito atenta ao processo, ela aguarda que haja uma solução para o problema do Rio Doce, e esse é o esforço que nós estamos fazendo na consecução do acordo. Nós temos um prazo curto, que é o prazo que o próprio desembargador deu, de fato, de 15 dias, que se encerra na próxima quarta-feira. Portanto, é um prazo para apresentar ao judiciário um encaminhamento no assunto, de forma que as empresas também possam mostrar ao judiciário o compromisso dela em relação a superar a tragédia que aconteceu em Mariana. Agora, é um trabalho complexo, nós temos que compreender isso. Nós vivemos, certamente, ministra Isabela, a maior tragédia ambiental que o Brasil já pôde vivenciar. E, como tal, o esforço de uma solução com essa magnitude envolve ações também complexas. Não tem ações rápidas, não tem as soluções fáceis, tem ações complexas. E essas soluções complexas só são realizadas pela convergência de todos os agentes para isso. E aí, quando eu falo de todos os agentes, incluindo a própria sociedade. Não é uma solução que você constrói oportunisticamente para um ou para outro, mas é uma solução que envolve a sociedade como um todo. Por isso, nós temos uma preocupação muito clara em todos os processos, que a governança desta fundação, apesar de ser privada, seja uma governança transparente para a sociedade, seja um canal de diálogo com a sociedade. E, por isso, isso tem que ser compreendido pelas empresas, ela tem toda uma metodologia que vai ser apurada, detalhada, e nós queremos apresentá-la, uma vez fixada a cor, apresentá-la para todos, mostrando que esse acordo é um acordo para valer. Não é um acordo apenas para assinar um papel. Assim como uma ação, não é uma ação proposta para ficar discutindo judicialmente um denado no volume de recursos. Nós queremos ações e realizações. Gente, pessoal, obrigado, gente. Só um instantinho, por favor. Pode ser? Só queria complementar a sua pergunta. O seguinte, quando a gente vai falar de uma recuperação de uma bacia, nós temos, e a proposta de trabalho, que seja avaliada com base em indicadores de qualidade ambiental dessa bacia. Há intervenções que são muito diretas, por exemplo, dragar a lama que está depositada. Pega ali até o reservatório de Candongo, que extravasou a calha do rio, que arrebentou as matas ciliares, a fauna ribeirinha foi toda desaparecida ou destruída. Então, você pode fazer e deve fazer a dragagem, recuperar, replantar, reintroduzir espécie, etc. Há um trabalho da natureza, que é um valor intangível, que não tem como a gente controlar se a natureza vai restabelecer, por exemplo, todos os fluxos de serviços ecossistêmicos nas matas ciliares em dois anos, em três anos, em dez anos. Nós sabemos que para recuperar uma mata ciliar, você pode plantar, deve plantar, você tem que colocar as espécies nativas. Há conhecimento no Brasil de sobra em recuperação de mata atlântica, por exemplo, está com domínio sobre isso. Agora, pode ser que evolui em dez anos, pode ser que você só tenha uma mata secundária expressa que não tinha antes, que vai ter melhor qualidade de biodiversidade em 20 anos. Daí a necessidade dos indicadores serem traduzidos, quais são as metas de qualidade que nós queremos associar. A mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, o coração de nascentes. Quanto tempo leva para recuperar o número de nascentes que vai ser identificado como prioritário para a recarga do rio e recuperação do que foi destruído. É isso que está se discutindo tecnicamente. Então, se estima dez anos, que é um tempo, em função do que os órgãos ambientais relataram, da prática, de que você teria as condições mínimas já estabelecidas na bacia, para que a natureza possa ter progressão em relação a isso. Outras vezes, pode acontecer até antes. Quando chegar nos ecossistemas costeiros e marinhos, se teve impacto nos corais, se não teve impacto nos corais, na foz do rio, como é que é isso, etc., terá que ser discutido pelos especialistas. Então, está se montando isso, que é o programa de recuperação e revitalização. Estou falando de recuperação ambiental e, no segundo momento, revitalização ambiental da bacia. E isso, obviamente, vai depender do que os especialistas vão sinalizar, do programa de recuperação que vai ser colocado e, obviamente, das condições propícias para que a natureza possa também fazer o seu trabalho, o que se chama de valor intangível. Que é isso que, na realidade, vem para a mesa. Então, o horizonte de 10 anos é o horizonte de restabelecer as condições mínimas da bacia. Na área diretamente afetada e na área indiretamente afetada. Isso é bom dizer aqui, porque a recuperação da bacia, como um todo, é isso que está sendo discutido. Está bom? Obrigada. Pessoal, obrigada. O levantamento inicial foi feito com base em estudos muito detalhados e com valores também muito bem levantados. O que se discute mais no acordo é forma do que propriamente conteúdo. Entendeu? É esse o entendimento que tem que ser visto. O que está se compatibilizando é forma. Tem um dano dinâmico que acontece e vai acontecendo e se modificando. Então, um diagnóstico difícil de ser precisado. Então, é feito os grandes pontos em cima do levantamento feito. Essa foi a entrevista do advogado-geral da União e da ministra do Meio Ambiente sobre os acordos que estão sendo fechados com a empresa Samarco, responsável pela tragédia ambiental que afetou Minas Gerais e o Espírito Santo no final do ano passado. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!